E aí pessoal, beleza? Aqui o Fernando Braseiro, e hoje vamos trazer aqui pra vocês aquele esquema de comparação de jogos. Primeiro eu vou jogar a versão de Super Nintendo, depois a de Mega Drive, que foi a que eu conhecia, esse de Super Nintendo eu nunca tinha jogado, vou conhecer agora. Pirates of Dark Water, Piratas das Águas Negras, ou tudo mais. Vamos selecionar um player, né? E vamos jogar. A princípio do personagem é o mesmo. Temos a Tula, Low Strange, baixa força, alta agilidade, meia boca, meia boca, forte e pouco ágil. É o meu time, rapaz, é pouco ágil e muito forte, jura, né? Eu sou pouco ágil e pouco forte. Ó, tem tesouros para localizar, a princípio. Eu não sei, eu não entendi esse esquema do mapa, eu só cliquei onde estava apontado. Dragons Mal, Mal, sei lá como é que fala. Pulo, soco. Aqui é um espadaço mais demorado. E aqui tem um rodopio. Esse rodopio, a princípio não suga a vida. Tá, beleza, vamos ver. Ah, rapaz. Os caras são sarados aqui. Os caras são bombados. Vai pra lá seus bombados. Beat up do estilo clássico, rapaz. Aqui tá parecendo um Final Fight de pirata. A versão, a versão de Mega Drive era mais, parecia mais um RPG. RPG é modo de falar, RPG 2D, vamos supor, vamos dizer assim. Aê, rapaz. É um pouquinho. É um pouquinho diferente. Cadê o pulo, caramba? Ah, tá apertando aqui o brilho. Ah, ali tá uma mina. Tá uma mulherzinha ali. Ah, a mulherzinha me apanha também. Coitada, Lady Pirate. Ah, peguei dinheiro ali. Peguei dinheiro. Stickleman. Temos o Stickleman. The Rider. Não, Sickle. Sickleman. Aê, rapaz. Tomou o meu especialzinho lerdo. Os inimigos, aparentemente, são bem lerdos, né? Olha, eu acho que quando eu limpo uma área, ele dá aquela comemoraçãozinha. Eita pomba. Tem dinossauro no meio dos piratas? Então tá, né? Quem sou eu pra dizer que não tem? Sou só um player aleatório. Tem uma melancia. E tem um gordão ali. Toma. Big... O gordão é o Big Pirate. Toma, Big Pirate. Eita pomba. Tem alguém largando o prédio em mim? Eita, ele vai agarr... Aê. Pra fazer agarramento... Eita pomba. Não sei se é os dinossauros que estão largando o prédio em mim. Olha aí, o cara tá defendendo. O que tu acha que é? Nossa, safaralada. Aê, comemorou o sinal que limpei a área. Tá tremendo tudo. Tá achando tudo, né? Eu caí. Tá, eu acho que era pra cair. Agora tá caindo o prédio pra todo lado. Tem que desviar das prédio. Tá, por enquanto... Aparentemente eu tô... É só andar e bater. Não tem muito mistério. Ah, tem um gordinho. É o Konki. Konki. Comigo? Kong? Não, Konki. Para de bater, Konki. Tem um batu pequenininho. Vaz aí, Rider. Flynn Rider. O Zé Bezerra. Flynn Rider. Ah, rapaz. Matei a lei de pirata numa facada. Olha o carinha. Tá querendo... Você passa pelo baraca. Ferrinho ali. Agarra no mãozinho. Essa comemoraçãozinha já... Vai nos acompanhar um bom tempo, parece. É o mesmo. Os mesmos personagens. Você vai trocando de roupa. Igual nos outros bichinhos. Ih, rapaz. E agora pra pular certo. Ele corre? Ah, ele corre, rapaz. Como eu sou burro. Nem vou pegar a melancia, porque eu tô com a vida cheia. O cara tomou pedrada, rapaz. Bem feito. Ah, mas... Esse... Esse Tatu Man aqui... Opa. Tatu Man fica desviando. Esse aqui é tipo um especialzinho. Ah, outro Tatu Man. Ah, lembrei. Sai daí, rapaz. Sai, sai daí. Sai daí, Tatu Man. Vou dar game over só por causa das quedas. Toma, Tatu Man. Aí, já se foi do escovador. Já comemorei. Morri duas vezes de burro. Uma vez eu caí de burro. Outra coisa o burro me caiu. Eita, pomba. Pera aí. Batei três ao mesmo tempo, rapaz. Esqueci esse piratão aqui. Eita, que que é isso? Michael Jordan. Como é que é o nome do gigante ali, rapaz? Não é o Big Pirate. O Big Pirate é o gordinho. Ah. É o Tal Pirate. É o Pirata Alto. Olha ali, rapaz. Tem o Pirata Alto. É, rapaz. Não te encontram aqui. Que nem os... Bateu todos faziam. Sorte que não quebrou a ponte que eu tava comemorando. Ah, não. Não, morri. Ah, não. Muro. Não. Ah, cheguei aqui de novo. Tá, vamos lá. Peguei mais uma vida. Isso, joguei fácil de pegar a vida já. Vou ter lá o Game Over. Esse aqui é o clássico de beat up, né? É caminho e bate. Vidinha, vidinha. Esse parece um Final Fight desenhadinho de pirata. Ah, Lady Pirate. Deus, rapaz. Vem na caninha, rapaz. Mas ninguém... Vou matar o... Aqui, ó. Lady Pirate. Nossa, que violência. Garro. Ela foi de cabeça... Aqui, da cabeçada. Esse aqui é garro gordão também? Acho que o gordão ainda não consegue agarrar. Pode agarrar também, rapaz. Oi, forte. Levantou esse gordão aqui numa mão só. Beleza. Ele foi saltitante. Pra próximo... Próximo stage. Tem cara de boss. Um pré-boss, pelo menos. Eita, pomba. A trombada dele é mais forte que a minha. Ah, rapaz. Ah, ele revida a trombada quando eu tô trombado. Ah, moleque. Matei os dois gorduchos numa pancada. Saiu dando uma tensão. Que isso, rapaz? Levantou o fantasma. Ah, que susto. Brotou o fantasma e levantou o gordo. E level cleared. Essa aqui, pessoal, foi a primeira fasezinha do Pirates of Dark Water do Super Nintendo. Recuperei um compasso. Beleza. Temos um itenzinho recuperado. Se você curtiu o joguinho, pessoal, essa aqui, lembrando, versão de Super Nintendo, deixa o joinha no vídeo, muito importante. Deem aquela força. Tem uma lista de tesouros pra recuperar. De repente, eventualmente, podemos voltar a jogar. Quem sabe um dia. Por favor, se inscreva no canal Braseiro. Coloque no YouTube aí. Youtube.com.braseiro. Ou bota a hashtag Braseiro com Z. Que ele vai localizar nossos vídeos. Certo? Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado. Quem tiver sugestões de games que tem pra Mega Drive. E tem pra Super Nintendo. Ou tem pra Nintendinho. E tem pra Master System. Enfim. Jogos semelhantes de empresas diferentes. Vou tentar fazer essa comparação. O próximo gameplay vai ser o Pirates of Dark Water de Mega Drive. Que foi o que eu conheci. Já falei demais. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.